Eu acho que só sou livre quando faço aquilo que verdadeiramente desejo. Quando não fingo, quando não minto, quando não estou a fazer o que esperam, mas estou a fazer aquilo em que acredito. Estamos a ficar cada vez mais atolados, mais agarrados a coisas. Como é que se deixa isso tudo? Como é que se diz, vou-me embora? Já não quero mais. Fica com tudo aí. Esta cova em que estás com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Tchau. Tchau.